Acho que mulher oferecida é privilégio Mulher moderna, destemida e empolgada Está mais que permitida a comandar o sinal Em meio a grandes coisas da modernidade As mulheres têm a chave pra poder nos permitir Abrir a porta do porão da novidade Ô mulher, não tenha calma, quer pra casa não cair Dona da flor, doce sedução A razão que devo confessar Toda mulher que faz e acontece Merece se multiplicar Eu acho que mulher oferecida é privilégio De tomar a partida pra poder sair do tédio Acho que mulher oferecida é privilégio De tomar a partida pra poder sair do tédio Eu acho que mulher oferecida é privilégio De tomar a partida pra poder sair do tédio Acho que mulher oferecida é privilégio De tomar a partida pra poder sair do tédio Eu acho que mulher oferecida é privilégio De tomar a partida pra poder sair do tédio Acho que esse negócio pro macho chegar na frente Pode ser que de repente não seja mais atual Mulher moderna destemida e empolgada Está mais que permitida a comandar o sinal Em meio a grandes coisas da modernidade As mulheres têm a chave pra poder nos permitir Abrir a porta do porão da novidade Ô mulher, não tenha calma, quer pra casa não cair Dona da flor, doce e sedução A razão que deu confessar Toda mulher que faz e acontece Merece se multiplicar Eu acho que mulher oferecida é privilégio De tomar a partida pra poder sair do tédio Acho que mulher oferecida é privilégio De tomar a partida pra poder sair do tédio Acho que mulher oferecida é privilégio De tomar a partida pra poder sair do tédio Acho que mulher oferecida é privilégio De tomar a partida pra poder sair do tédio Música 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 Música